Pode falar? Pode ficar à vontade, Marco Júnior. Afinal, a torcida do Remo está querendo saber se o novo jogador do clube está pronto para entrar em campo. Talvez eu não esteja 100% para jogar, talvez fisicamente, mas eu acho que isso aí a gente vai adquirindo com o trabalho no decorrer dos jogos. Eu estou desde fevereiro sem fazer uma partida oficial, mas desde que eu cheguei estamos trabalhando forte, estamos correndo atrás de tempo perdido para que eu possa estar em campo, possa ajudar o Remo o quanto antes. O carioca de 26 anos já conhece Belém do Pará. Em 2018, veio por empréstimo do ABC ao Paissandu. No time bicolor, fez quatro jogos. O calor paraense é bem peculiar. Eu jogava no time lá no Rio, no Bangu, que era muito quente lá, só que aqui superou. O calor aqui é bem forte. No começo tive algumas dificuldades para respirar, mas eu já estou me adaptando aos poucos. Sem tempo para lamentar, os azulinos precisam urgentemente dos novos contratados em campo para tentar melhorar a campanha na Série B. Depois da nona rodada, o time azulino ficou na lanterna da competição, após ser derrotado pelo Curitiba. Marcos Júnior vê um futuro promissor, apesar de tudo, com a nova camisa. Eu acho que vai brigar por coisa boa nesse brasileiro, por mais que não estejamos passando por um bom momento. O elenco é bom, o time é bom. O treinador, acredito, que veio com esse pensamento também de levantar o reme e botar o reme lá em cima, brigando por coisas maiores. Marcos Júnior estava no Vasco da Gama nas duas últimas temporadas. Foram 39 jogos ano passado. Fez vários ao lado do paraense Iago Pikachu. A versatilidade parece fazer parte da carreira de Marcos. Quando eu estava no Vasco, eu cheguei como segundo volante, só que às vezes fazia um meia ali, meia central. Não muito um meia atacante, mas um meia central ali, um terceiro homem de meio, mas onde eu me sinto mais confortável é como um segundo volante. Obrigado. 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 Obrigado.